Oi, o meu nome é Diana Bonar e esse canal é para compartilhar com você sobre resolução de conflitos e estudos da paz. Eu estou aqui na Tailândia fazendo uma especialização sobre esse tema e venho aprendendo muita coisa interessante. Eu atuo nesse campo já tem mais ou menos uns 7 anos, com prevenção de violência armada, mediação, resolução de conflitos e comunicação não violenta. E eu tenho recebido muitos convites, recebido perguntas de pessoas, de colegas da mesma área sobre isso. E eu achei que a melhor maneira de compartilhar é fazendo um canal no YouTube. Então o objetivo desse canal é compartilhar não só o conhecimento teórico, mas principalmente como que a gente atua na prática. E os desafios disso, porque construção de paz é complexo, né? Então eu vou compartilhar não apenas a minha experiência nisso, mas eu vou trazer outras pessoas que trabalham com áreas muito diferentes. Desde campo de refugiados até mindfulness e prevenção de gangues e vou entrevistar para a gente compartilhar a ideia. Então se você é estudante e quer saber mais como você se encaixa nessa área, esse canal é para você. Se você já atua na área e quer saber mais sobre outras coisas que acontecem e também compartilhar sua experiência, esse canal também é para você. Então é isso, sugestões, críticas construtivas e perguntas são sempre bem-vindas. Um beijo! Um beijo!